Aliás, eu tava cagando pra tudo, assim, então vinha ofertas de emprego, eu meio que ficava selecionando com critérios totalmente, ou selecionava trabalho com critério que não existia, eu recusava coisas e... Tipo o que, assim? Tipo, sei lá, teste, filme, novela, qualquer coisa, eu falava, não quero fazer essa merda, tipo, pinta outra coisa, o que eu quero fazer? Aí o Multishow me ofereceu um puta salário, aí eu não queria nem saber o que que era também, eu falei, então vamos lá, foda-se. Só que eu chegava nos lugares, eu não tava com o foco, eu, em vez de eu falar, eu vou fazer o melhor trabalho aqui, já que eu tô nesse trabalho, eu falava, não, eu vou infernizar todos nesse trabalho, vou fazer esse trabalho da pior maneira possível e vou tornar o ambiente bem pior do que ele precisaria ser, entendeu? Como é, você tá falando do Benhu ou do Multishow? Você tá falando do podcast atual? Então, porra, eu acabei criando várias inimizades, assim, tanto que chegou uma época, cara, que eu acho que as pessoas, até nesses trabalhos mais assim, já me ofereciam uma droga quando eu chegava pra gravar, cara, pra calar minha boca, cara, pra eu ficar num canto meio apático, assim, entendeu? E não ficar enchendo o saco das pessoas, porque às vezes eu realmente criava revoltas innecessárias nos trabalhos, eu meio que contaminava negativamente as pessoas também, entendeu? Eu não me orgulho de nada dessa época, assim, entendeu? Mas era uma coisa quase como você é viciado em crack, vamos dizer assim, na pior, e você só percebe como você tá quando você tá na Cracolândia, quando você se vê na Cracolândia já, entendeu? E você nem sabe como é que você chegou nessa situação, foi como eu me via, foi uma bola de neve, foi sendo desenvolvida lá. Mas a galera te avisava, os amigos, assim, meu... Não, ninguém me avisava nada, cara, eu acho que as pessoas não ligavam, porque era tipo assim, esse era o meu jeito, ele é loucão, é o jeito dele, entendeu? E você era mais recluso também, você não mostrava muito... Mas você não era amigo ao ponto de saber dessas paradas, assim. Então, a gente foi muito... a gente começou a ficar bastante amigo, acho que 2013, assim, com o furo, 2012, 2013, assim, a gente tava mais próximo, e daí a gente brigou, a gente ficou quatro anos sem se falar. Por quê? Ah, besteira. Coisa de trabalho. Não, coisa de mulher. Mulher e tal, assim, a gente teve um problema, assim, a gente ficou quatro anos e pouco, e daí depois a gente voltou a se falar, e a gente tava morando perto e tal, num bairro que a gente não pode falar qual que é. Mas daí a gente sempre se encontrava na rua e falava, pô, vamos fazer um negócio junto e tal, não sei o que lá. E aí acabou a MTV, cara, nasceu um filho meu que eu não tinha programado. Não foi um acidente, óbvio, mas eu tava caminhando na rua, tropecei e caí dentro da mulher. Não, não foi isso. Mas exatamente, mas aí tive um filho, e aí logo na sequência meu pai morreu do nada, do nada assim, né? Não, ele não tava doente, ele não tava doente. Ele morreu assim, ele não deu nenhum, não foi uma coisa, ele foi progredindo numa, numa, num problema de saúde. Do nada morreu. E aí isso já fudeu mais ainda a minha cabeça, assim, é... Aí meu filho não foi, mora aqui, ele foi morar na Alemanha também. E aí minha mãe, logo depois, foi diagnosticada com Alzheimer também. Caramba, tudo isso mais ou menos na mesma época. Na mesma época, assim, aí eu falei, cara, eu, aí eu, despirocou a minha cabeça, assim, eu fiquei totalmente louco, assim, tipo, louco, assim. Não, mas é até compreensível, cara, uma porrada atrás de outra, velho. E você não tinha religião, não tinha nada pra segurar, não tinha amigos. Nossa, eu odiava religião, não que eu ame religião agora, mas eu me conectei muito mais, assim, espiritualmente falando, que era zero antes. Mas, é, tipo, tudo que tinha a ver com sentimento ou emoção, eu achava que era coisa de viado, que era coisa ridícula, que era, que o meu estilo de vida era o mais irado. E como é que a pessoa não acha esse estilo de vida, ou questiona o meu estilo de vida, cara? Você tá louco? Tipo, eu, eu sou o Charlie Sheen do Brasil, entendeu? Pode crer! Até o Charlie Sheen ter pegado o Aide, né, eu não quis mais. Mas eu vou te falar. Cara, eu não lembrava disso, é mesmo, cara. É, é. Mas, então, isso, esses quatro anos que foram os mais doidos, assim, foi o que a gente tava... Afastado? Foi um pouco mais até que... Sim, eu achava que eu era o Charlie Sheen do Brasil, que é ridículo já por si só, e eu nunca... Ah, não, você não colocou como exemplo, você colocava mesmo, ah, eu sou o Charlie Sheen. Não, eu, tipo assim, retrospecto, fazendo uma análise, assim, eu achava mentalmente, assim, porra, deve ser o Charlie Sheen. Assim, brasileiro, com um certo orgulho. Sem limite, e eu vivo a vida que eu quero viver. É, isso, isso, fazendo o que eu quero. Mas, assim, tipo, esses anos que aconteceu tudo isso, a gente tava afastado, assim, e... Quando a gente reencontrou, assim, pra fazer alguma coisa de novo, cara, a mudança era muito nítida, assim. É? Ué, eu falei isso pra você já também, cara. Falou. Cara, o Bento, você não conseguia falar com ele por dois minutos sem... Ele já dispensava, ia pra outro lugar, e não prestava atenção nas coisas direito, falava uma coisa, esquecia. E daí você ficou muito mais centrado, muito mais... Você teve que dar uma puta amadurecida, de repente, assim, né? Então, o que que foi esse gatilho pra falar, cara, eu preciso mudar, preciso fazer alguma coisa? Não teve... Não teve uma coisa específica. Um gatilho específico, foi assim. Porque, ó, deixa eu ver a linha do tempo. Você saiu da MTV e aconteceu essas coisas que você falou. Isso. Seu pai, sua mãe... Isso foi depois da saída da MTV, né? Isso, exato. E daí? Aí eu trabalhei no Multishow também. Ah, é? Uma época, durante esse período, mas eu tava simplesmente... Cagando pro que eu tava fazendo lá, é tipo... Eu não me interessava. Nem sabia. As pessoas só me ligavam e falavam, Bento, você vai fazer isso, tá? Aí eu falava, beleza. O que eu pra fazer? Aí, é... Sem nenhum... Nenhum tesão, amor, nada. Era só, assim... Eu quero mais dinheiro. Porque... Eu só gastava dinheiro, na verdade, com duas coisas, cara. Droga e brinquedo. Veja então. Tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.